Vem de Mourão, se apresenta a meia-meia, vem Marcial Ele vem montando, escudo, cash, altruizou, a sangra aberta, desce o garoto, vai na calda do bui Aí descendo, juninha, sonada, montando, cheio de eternales, vem Mário, vem Juvenal Marcial Cardoso, trabalha, vai na calda do bui, desce, vai pra faixa, leva pra cá Zero Vem Mário, se apresentando Mário